E aí galera, já terminaram o vídeo? A gente já gravou e tá tendo algumas ideias. A gente vai juntar todos os vídeos e fazer uma mensagem no fim. Pra colocar assim, parabéns pra você, qualquer coisa do tipo. Mas todo vídeo que a gente faz não é assim. Vamos fazer algo novo. Vamos colocar um funk. Rapaz... Prepara! Bora! Seria você se eu colocasse os meninos dançando, passinho do funk. Aí poderíamos colocar os depoimentos dele. E todos nós sabemos que fazemos parte da família Marista, que você é um excelente profissional. Um beijo, parabéns! A Mádia é um excelente profissional. Faz muitos anos que eu tô aqui e sempre ela tem dado conta, cuidando da família Marista. E queria desejar tudo de bom na sua vida. Eu queria agradecer, primeiramente, por todo esse tempo que você me acompanhou na minha caminhada. Que servo, vou deixar com a graça de Deus, cara. Eu queria desejar tudo de bom. E que você é uma pessoa maravilhosa, uma excelente profissional. E que na sua vida tudo você pode agradecer. Eu quero agradecer a você, por todo o que você já passou, por todo o momento que você me acompanhou na minha caminhada. E agradecer por todos os momentos que eu me acompanhei. Eu quero desejar a você, por todo o momento que você me acompanhou na minha caminhada. Parabéns! Parabéns! Quero aqui externar meus desejos de parabéns. Muitas felicidades à professora Ecládia, que nesta data tão especial comemora mais um ano de vida, de experiência. Que Deus possa me cumprir de bênçãos e que a senhora continue sendo essa pessoa que é, como foi minha professora na quinta série. Que jamais esqueça pelos seus exemplos, de disciplina, de ordem, de carinho e atenção ao alunado. E até hoje continua sendo dessa forma. Parabéns, professora, tudo de bom. Um abraço. Ecládia, 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 ecládia. Particularmente, eu admiro você como pessoa. Você é filha presente, mamãe comprometida, uma amiga fantástica, maravilhosa, não é? Mas ser sua colega de trabalho, ser sua amiga, me enriquece todos os dias. E eu, além do âmbito escolar, eu espero contar com você minha vida por muitos anos, tudo de bom. Eu, além do âmbito escolar, ecládia, 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 ecládia. Eu desejo a senhora no dia de hoje, porque sem a senhora, o colega seria muito menos. Feliz aniversário, feliz nosso amor. Feliz aniversário, feliz nosso amor. Feliz aniversário, feliz nosso amor. Feliz aniversário, feliz nosso amor, eclágia, ecládia, 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 ecládia. Mas isso vai dar um trabalho danado. Aproveita que hoje não é dia dela, e vamos fazer! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL